E nessa quinta-feira, o presidente do grupo, o ND, Marcelo Petrelli, palestrou no congresso da FENAC, a Feira de Negócios Acumac. Ele ressaltou a importância da comunicação estratégica e falou sobre o uso da inteligência artificial nas vendas para ajudar o crescimento dos parceiros. A importância da comunicação estratégica foi o tema principal da palestra que fechou a FENAC, uma das maiores feiras da construção civil de todo o país. Nós trouxemos toda a cadeia produtiva, a cadeia que envolve lojas de material de construção e indústrias, onde nós reunimos a indústria negociando diretamente com o lojista, trazendo preços diferenciados, aproveitando esse gancho que as lojas conseguem negociar um melhor preço e condições e prazo também. O presidente do grupo, o ND, Marcelo Petrelli, trouxe ideias inovadoras voltadas para o setor da comunicação e como isso pode fortalecer outros setores, principalmente o da indústria, que tem uma importante fatia do PIB de Santa Catarina. Nós falamos que tipo de boa comunicação para que essas empresas possam se diferenciar umas das outras, possam trazer valor agregado para o seu negócio, para o seu produto, para o seu atendimento. Eu acho que esse é o nosso papel, é trazer essa visão da comunicação virtuosa, da comunicação que só traz o crescimento do setor e do ecossistema. Com todos atentos às informações repassadas pelo presidente do maior grupo de comunicação de Santa Catarina. Dados sobre o crescimento das vendas nos últimos anos foram abordados na conversa. Petrelli mostrou que Santa Catarina é destaque no varejo em geral, com uma subida nas vendas de mais de 16%. Ele fez uma relação do quanto a comunicação auxilia nesse processo, de levar marcas a outros patamares e tornar acessível a mais pessoas. O bate-papo também abordou o assunto do momento, inteligência artificial. O foco foi mostrar como essa tecnologia pode ajudar no setor de vendas, já que centenas de empresários estavam presentes. A gente vem falar de um tema que é bastante em voga agora no mundo, que é a inteligência artificial. E um outro tema que já é bastante também falado aqui, principalmente em Joinville, que é vendas, processo de comércio. Então a gente está tentando juntar e desmistificar o que é essa tal de AI, de inteligência artificial, como é que ela pode aplicar nesse processo de venda comercial e juntos alavancar, impulsionar as vendas de grandes setores. Só o fato de vir aqui nessa feira tão importante, nessa feira que mostra a pujança de toda uma região, nessa feira que casa a construção civil com a tecnologia, que é uma realidade que chegou e se mantém e vai avançar sempre, só pode me orgulhar e me deixar super feliz. Eu que quero agradecer de poder estar aqui. A FENAC movimentou Joinville durante três dias. Mais de 5 mil pessoas passaram por aqui. Na programação, além de palestras esclarecedoras, uma grande feira foi montada. As empresas que marcaram presença tiveram a oportunidade de ampliar a rede de vendas e conquistaram o faturamento acima do esperado. Eu soube que da primeira para hoje teve uma empresa que vendeu em duas horas do que vendeu em dois dias. Então realmente mostra o quanto o mercado está sendo extremamente, como a certa forma, provocado para que ele traga condições de atendimento, oferta e inovação.